Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça anula a decisão que alterou regras em concurso para cartórios no Piauí. Os ministros entenderam que foi ilegal uma segunda alteração feita nos parâmetros estabelecidos para obtenção de títulos feita pela comissão responsável pelo concurso para outorga de delegações de cartórios de notas e registro no Piauí. Segundo o processo, o edital de abertura do concurso não se pronunciou quanto a data limite para obtenção dos títulos mas previu que as informações sobre essa etapa constariam no edital de convocação e que os casos omissos seriam resolvidos de forma conjunta entre a comissão responsável pela seleção e a banca examinadora. Primeiramente, a comissão definiu que seriam aceitos os títulos adquiridos até a data para entrega dos documentos. Porém, quase um ano depois, após decisão do CNJ que anulou ponto relacionado à limitação quantitativa dos títulos a mesma comissão alterou seu entendimento fixando como limite para entrega de títulos a data da primeira publicação do edital de abertura do certame. No STJ, o relator ministro Gurgel de Faria reconheceu a competência da comissão para a fixação da data limite para obtenção dos títulos em razão da omissão no edital de lançamento do concurso. No entanto, segundo Gurgel de Faria, a comissão não poderia promover uma primeira fixação e depois alterá-la com base em decisão do CNJ que sequer declarou a nulidade da data anteriormente determinada. O colegiado, então, seguindo o relator, anulou a segunda deliberação e reestabeleceu os primeiros parâmetros adotados. Legenda Adriana Zanotto